Baletada alternada de cavalo Baletada alternada de cavalo Baletada alternada de cavalo Não sei porque você se foi Quanta saudade que eu senti De tristeza vou viver Daquele adeus Não vou te dar Você marcou a minha vida Viver ou morreu na minha história Deu a ter medo do futuro Da solitão E me agora Corta pra ti E Rochava tanto de você Rochava tanto de você Rochava tanto de você Rochava tanto de você No fundo fundo De minha sombra Que são de um beijo passado E na parede do meu quarto Ainda está rodo Se eu lembrar Não quero via pra não lembrar Tentei até Vim me mudar Lugar qualquer que não exista No pensamento No pensamento em você Rochava tanto de 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 você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho